Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, como vocês sabem, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia. E eu confesso que esperei bastante para gravar o vídeo, hoje já é sexta-feira que eu estou gravando e eu fiquei esperando porque eu queria ver se saía as notícias do novo arcabouço fiscal, porque eu acredito que esse vai ser o ponto de partida para que a gente tenha uma alta forte na bolsa. Agora, como não saiu nada sobre isso e surgiram muitas dúvidas com relação à queda do lucro líquido da Taesa, eu preferi fazer um vídeo sobre isso e vou aproveitar e vou falar sobre as perspectivas desse setor de transmissão para esse ano de 2023, já que já tem um leilão marcado para junho e tem um outro que deve ser muito forte para outubro, somando os dois investimentos até de R$ 35 bilhões. Então, só para vocês terem uma ideia, o que trouxe esse vídeo de hoje é exatamente esse tipo de matéria aqui. Taesa tem lucro líquido de R$ 22 milhões, queda de 94% em base anual. Enfim, será que é momento de pular fora de Taesa? Será que o encanto acabou? Será que é igual a Cinderela quando bateu meia-noite ali e aí ela volta a ser a gata borralheira? Será que os tempos da Taesa de Cinderela foram para o espaço ou não? Isso você vai descobrir logo depois da nossa vinheta. Enquanto isso, é muito importante, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar esse vídeo de hoje falando o seguinte. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia e eu vou mostrar como é que funciona a contabilização desse tipo de empresa ainda nesse vídeo de hoje, para vocês entenderem por que teve toda essa queda desse lucro líquido, mas eu quero antes falar para vocês que a estratégia da Taesa é baseada num tripé e esse tripé aqui foi falado pelo CFO da companhia, que é proventos no pagamento de dividendos, oportunidades de investimento em novos negócios e a questão da alavancagem. Então, quer dizer, se a alavancagem subir muito, pode ser que ela precise usar menos oportunidade de investimento ou pagar menos dividendos, por exemplo. Se a alavanca, que é o que está acontecendo agora, a alavancagem está subindo. E aí, em outra parte aqui, que eu acabei não tirando print da matéria, ele fala que estatutariamente o máximo, o mínimo que a empresa precisa distribuir em relação ao lucro dela é 50% na forma de dividendos. Então, em tese, a empresa poderia reduzir essa distribuição dela, em termos de dividendos. Ela pagou no último ano em torno de 80%, então quer dizer, ela poderia diminuir esse valor aí para um valor menor. Mas agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero que vocês entendam como é que funciona essa receita líquida da empresa e por que aconteceu essa queda de lucro. E aí, eu vou pegar aqui porque teve uma mudança contábil em 2018 e a empresa explica isso muito bem em todos os releases dela. Então, como é que funciona? E talvez aqui fique um pouco mais técnico, então eu preciso da atenção de vocês. Que é o seguinte, você tem aqui um período de construção do projeto. E o prazo máximo definido pela ANEEL é de 5 anos. Inclusive, agora no leilão que deve ser em outubro, vai ter um lote que é tão grande, mas tão grande, que talvez a ANEEL jogue para 6 anos. Mas o normal, 5 anos. Aí, o que acontece? As empresas conseguem entregar isso em menos tempo. Então, ela acaba ganhando, porque ela investe por menos tempo. E assim que ela transforma isso em comercial, ela passa a receber a receita anual permitida. Só que, como é que funciona hoje a contabilização disso? Existe um custo de implementação de infraestrutura, que é um CAPEX anual que é determinado pela ANEEL. Então, a ANEEL coloca um lote lá e ela fala assim, eu acredito que esse lote vai ter um investimento de 1 bilhão de reais. Para facilitar a conta, vamos imaginar que seja 200 milhões por ano. Mas não é. É completamente pequenininho no início, que é a parte de licença, aí fica grande ali no meio para o final. Mas vamos imaginar que seja 200 milhões por ano. O que acontece? Se a empresa consegue fazer um investimento menor do que esse, entregar a linha de transmissão, ela tem uma margem de implementação de infraestrutura positiva. Se ela, porventura, gastar mais do que esse custo estimado pela ANEEL, ela tem uma margem de implementação de infraestrutura negativa. Então, esse CAPEX, esse custo de implementação de infraestrutura da ANEEL, é a receita de implementação de infraestrutura da empresa. E o que ela efetivamente gasta é o custo dela. Então, a empresa aqui no release, a Taesa, ela bota a margem dela. O que é a margem? A margem é esse valor presente dos recebíveis que a empresa tem, menos o valor desse custo de implementação, dividido por esse número. Então, na hora que ela consegue essa receita positiva, é bom para a companhia. Então, aqui a gente tem a receita operacional líquida, a receita de implementação de infraestrutura, 113 milhões. Isso tudo que eu estou falando é no pré-operacional. É essa parte aqui, antes do início do projeto. Depois que a linha fica pronta, você começa a receber aqui a receita anual permitida. Mas a receita anual permitida tem a ver com lucro líquido regulatório, tem a ver com a receita regulatória. Dentro dessa receita anual permitida, a gente tem o quê? A gente tem aqui, quando a gente conclui o projeto, a gente acaba tendo no balanço patrimonial um ativo contratual e um ativo financeiro. Esses ativos aqui, eles vão ser depreciados ao longo dos 25 a 30 anos. Então, a empresa vai receber uma receita que vai ter que ser suficiente para pagar a correção monetária desse ativo. vai ter que ser suficiente para pagar a operação e manutenção e tem que ser suficiente para remunerar a companhia. Porque ela teve um risco, ela fez um investimento, ela tem que ser remunerada. Ela tem uma taxa de retorno. Então, você tem essas outras três receitas aqui pelo IFRS, que não tem nada a ver com o regulatório. E aí, o que aconteceu com essas receitas aqui? A gente dá uma olhada. A gente vê aqui, operação e manutenção subiu 9%. Remuneração do ativo contratual de concessão, 11%. As duas aqui, a inflação mais alguma coisa que entrou em operação. E aí, a gente vem para a correção monetária, que foi o grande vilão. Trouxe um menos 32 milhões contra um mais 233 milhões. E no ano, a gente vê algo similar. A gente vê uma alta aqui de 22%, uma alta aqui de 29% e uma queda aqui de 53%. Na implementação de infraestrutura, 2021 foi um ano que teve muito mais investimento do que 2022. E 2023 vai ser muito mais do que 2022. Então, a parte de implementação de infraestrutura vai crescer. Essa parte aqui de manutenção vai crescer. Essa remuneração do ativo vai crescer também. E aí, a gente fica com a questão da correção monetária. E aí, o que aconteceu com relação à correção monetária? Por que ela deu negativa aqui? 32 milhões negativo. Por quê? Porque a correção monetária, ela é baseada no reajuste mensal pela inflação. A receita de correção monetária apresentou uma queda anual de 266 milhões em razão da contração de índices de inflação. Então, no quarto trimestre de 2022, que é setembro, outubro e novembro de 2022, sempre um mês de defasagem, deu menos 2,46%. Em 2021, tinha sido 0,02 positivo. Então, teve uma grande diferença. E aqui, trouxe um número para baixo. A correção monetária daqueles ativos contratuais e financeiros jogou para baixo. E no IPCA, foi 0,71 esse ano contra 3,40 do ano passado. Então, aconteceu também algo similar. Então, esses são os pontos principais que fizeram com que a companhia caísse o resultado dela. E aí, como o resultado já viria ruim, o que ela fez? Ela ainda jogou o problema em cima do resultado. Porque aí existe uma coisa em contabilidade, que é o seguinte, cara. Na hora que você vê que o resultado vai vir ruim, você joga tudo o que é ruim. Tudo o que está ali debaixo do tapete, você joga ali. E aí, você começa aqui do zero. E aí, a empresa fez isso também. Então, o que ela fez aqui? Você vai ver aqui que aumentou outros e aumentou o material aqui nos custos e despesas e etc. Você vê aqui, 153, aqui aumentou 57. Então, quando a gente vai no aumento aqui de 90%, tem 45 milhões que é em função de baixa de ativos por reclassificação de reforços para melhoria. Sendo o efeito contábil não recorrente. Então, 45 milhões a mais é algo que não vai acontecer de novo. E no outros, o aumento de 46 se deve ao custo adicional não recorrente do empreendimento Santana, referente à subestação de Cerro Chato em função de uma modificação no projeto de engenharia. Então, você tem aí em torno de 90 milhões de reais que são não recorrentes, que entraram no custo. E ainda tem um porém, que eu acabei não falando. Quando a gente calcula a receita pelo regulatório, aí não pelo IFRS, ainda tem uma outra situação. E o regulatório é importante porque gera caixa para a companhia. Aí foge um pouquinho disso que eu estou falando agora do IFRS, porque agora é outra contabilidade. Esquece tudo que eu falei agora. Mas, você vai olhar aqui que é o seguinte, o regulatório você tem um RAP. Você recebe essa receita anual permitida para todos os projetos que já estão em operação. E à medida que você não consegue entregar a energia sendo transmitida, você tem um desconto que é a parcela variável. E você vai ver que a Taesa teve uma parcela variável aqui muito negativa. E aí ela chega a citar aqui, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar no vídeo. Ela registrou esse número de 29 milhões negativo em função da queda de torres da linha de transmissão de 500 kV de Imperatriz Colina, na Nova Trans, decorrente de depredações de bens públicos por ato de sabotagem ao Sistema Interligado Nacional. Inclusive, ela já está discutindo com a própria ANEEL, visando a reversão dessa parcela variável, porque se trata de um caso fortuito. A gente sabe como é que estavam os ânimos logo depois das eleições. Então, a gente teve aqui um impacto de 30 milhões negativos por causa de depredação de questões pós-eleições. Para você ver o que acontece nas empresas, que ninguém fala, que não está aí aparecendo, mas eu falo porque eu olho aí detalhes. Então, o que aconteceu na Taesa só volta a acontecer se a gente tiver novas deflações. Então, para mim, não muda absolutamente nada. O que pode acontecer é o endividamento dela começa a crescer e aí ela resolve distribuir 50% do lucro. Isso pode trazer um pouco o dividendo para baixo. O cara que investe em Taesa exclusivamente por causa do dividendo, ele pode acabar se sentindo mal. No último ano recebeu 4,80, no próximo ano talvez vai receber 2,40, 2,50. Eu não acredito que isso vai acontecer de cara. A nossa projeção é maior do que essa. Mas é plausível a gente imaginar que ela distribua um pouco menos. E por que eu estou falando isso? Por quê? Porque esse é um negócio que ele tem uma garantia muito grande. É um dos poucos setores da Bolsa, talvez junto com o petróleo, que você não precisa se preocupar com a demanda. Por exemplo, se a Renner quiser abrir um monte de loja, por exemplo, ela pode. Mas se o mercado consumidor retrair e ninguém comprar roupa, ela tem lá toda a despesa. A mesma coisa serve para a Hidrogazil. A mesma coisa serve para o Banco Itaú. Se ele quiser disponibilizar um monte de dinheiro para crédito, ele pode. Mas se aumentar a inadimplência, ele tem problema. Se ninguém quiser captar recurso, ou se quem quiser captar não tem um crédito legal, ele tem problema. Agora, petróleo e transmissão de energia, você não precisa se preocupar com a demanda. Você, como eu mostrei nesse vídeo de hoje, você é remunerado pelo investimento que você fez para colocar aquelas subestações e aquelas linhas de transmissão funcionando para tirar a energia da geradora e levar ela até a distribuidora. Aí a distribuidora leva para a tua casa. Mas então a gente tem aí uma empresa que já tem um fluxo de caixa que é garantido e que vai ser corrigido monetariamente pela inflação. Mas quando tem deflação, o que acontece? Você tem essa correção negativa, que foi o que aconteceu agora com a Taesa. Então o que a gente tem? A gente tem que esse tipo de empresa, ela sabe que quando ela tem uma linha de transmissão perto, ela consegue fazer um investimento abaixo daquele custo de implementação de infraestrutura que a ANEEL acredita. Então ela sabe que ela vai conseguir receita de implementação de infraestrutura antecipadamente. Além disso, a gente ainda tem dentro dessa receita os juros que são acruados de correção monetária. Que aí essa correção monetária que a gente viu ali é só de ativos que são pós-operacionais. Os que são pré-operacionais são acruados dentro da receita da implementação de infraestrutura. Ainda tem esse porém. Vocês viram que vai ficar um pouco mais técnico. E o que acontece? À medida que o juro sobe, a taxa de retorno dos projetos aumenta. E além disso, os projetos que a empresa fechou agora em 2021, 2022, ela não tem como parar, porque ela tem um prazo lá com a ANEEL de entregar em 5 anos. Então ela não pode falar assim, agora eu não vou captar recurso porque está caro, eu vou esperar um pouquinho para captar depois. E hoje está difícil. Um CDI mais 2, CDI mais 3, por exemplo, você está quase que com IPCA mais 9 hoje, IPCA mais 10. E tem muita empresa aí que fez taxa de retorno de 8, de 8,5. Então hoje tem alguns projetos que estão girando no negativo. E esse é o grande medo do mercado. Agora, para esse ano, eu imagino que a gente vai ter deságios menores. E aí eu peguei aqui alguns editais para a gente ver. Por exemplo, esse aqui é o que vai ser agora, dia 30, marcado para 30 de junho. É o leilão de transmissão número 1, 2023, com investimento previsto de R$16 bilhões. Isso aqui foi quando ele entrou em consulta pública do próprio site do governo, dizendo, são 9 lotes de Estado, R$16 bilhões em investimento. Muito provavelmente, a Taesa pega algum desses lotes aqui. Você vê aqui que até o prazo eles já estão aumentando. Aqui, 66 meses. E nessa semana, ela ainda, a ANEEL, acabou soltando um novo leilão, que deve atrair até R$19 bilhões em novos investimentos. Só que qual é a nuance desse? São só três lotes, sendo que um lote tem R$15,8 bilhões em investimentos. E esse aqui está previsto para acontecer em outubro. Então, o Brasil, ele está precisando de linhas de transmissão. Ele está precisando de subestação, porque o Sistema Interligado Nacional do Brasil está crescendo. A geração de energia do Brasil está crescendo. E a linha de transmissão não pode ser esse gargalo. Então, tem R$35 bilhões para serem contratados esse ano. E pode ser que a Taesa acabe ganhando algumas dessas. Inclusive, eu vou até buscar aqui, porque a gente tem um grupo de Telegram de assinantes, a gente botou isso aqui no grupo. Até 2027, a Taesa já está prevista para investir R$4,5 bilhões em projetos de transmissão adquiridos nos últimos leilões. Isso deve representar e garantir uma rápida R$493 milhões para a empresa. Quer dizer, isso dá aí uns 11%. Então, 11% acima da inflação. Então, o que acontece? O curto prazo, ok, pode ser um pouco mais difícil. O dividendo pode ser que caia ali para o mínimo regulatório, no mínimo estatutário da empresa. Ok, eu entendo isso. Entendo também o fato de cada vez mais os analistas quererem aquela melhor oportunidade para hoje, para o curto prazo, porque ninguém mais está com paciência. Isso eu também entendo. Então, o cara coloca a Taesa em neutro, coloca a Taesa como uma empresa que, ok, que talvez não valha a pena nesse momento. Mas, na hora que você olha esse potencial de longo prazo e essa garantia que ela tem de ser corrigida pela inflação, e a gente ainda pode botar na conta que ela já está discutindo um prorrogamento das concessões que ela tem que vencem em 2030, que ainda não deve estar no cálculo de ninguém, a gente tem aí um potencial de crescimento da Taesa que é bem interessante. E é exatamente por causa dessa previsibilidade que a Taesa, ela é uma das empresas menos voláteis da Bolsa. E quando você olha o longo prazo dela, você se depara com um gráfico desse. Vamos pegar aqui de 2018, quando muda a contabilidade, porque antes você tinha algumas questões. você vê que subiu muito? Talvez não. Mas é uma alta que é constante. Eu não estou falando que não tenha quedas, mas é uma alta que, bem ou mal, é constante. E isso deve continuar acontecendo. Enfim, pessoal, abraços a todos, bons investimentos, vamos ver semana que vem, que a gente vai ter dois assuntos importantes, o arcabouço fiscal e a nova reunião do Copom e do Federal Reserve. Vamos ver o que a gente vai falar na semana que vem. Uma coisa que eu acho que é importante da gente tratar é o seguinte, está chegando o dia 28 de março, que é o dia que a gente vai fazer o intensivo geração de renda. Eu sei que é muito legal vocês verem aqui a dica, vocês viram aqui sobre Taesa, vocês talvez ficaram mais tranquilos com a posição que vocês tenham, ou alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa que é mais importante do que isso é você saber usar a estratégia correta. Por quê? Porque você usando a estratégia correta é aquilo que eu mostrei na última live na semana passada. Você consegue pegar uma empresa que rende pouco e ela passa a render muito. E aí eu queria até aproveitar para falar o seguinte, a gente vai fazer um intensivo geração de renda e o link está aqui na descrição. Quando você se cadastra no link da descrição, você vai ser avisado por e-mail que vai ter a live na hora tal, no dia tal e etc. Vai ser no dia 28 de março, duas lives. Mas você também pode entrar no grupo do Telegram. Olha, por exemplo, o que eu postei hoje mais cedo lá. Esse aqui é uma rentabilidade da Vale contra o IPCA 2024. Aqui onde está escrito Itaúsa, troca por Vale. E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê que o IPCA 2024 ganhou da Vale. Agora, se você usar uma estratégia de aporte de R$1.000,00 todos os meses, ou seja, que você cresça nas quedas, olha a diferença, né? O IPCA 2024 passou aqui para baixo e a Vale passou ali para cima. Então, são algumas informações que a gente vai passando e que a gente passou no vídeo da semana passada também, que é o seguinte, às vezes a rentabilidade que você vê ali no teu home broker, usando uma estratégia correta, que é aquela que eu uso na minha carteira de viagens desde 2008, e que eu vou dar uma pincelada ali, eu vou ensinar muita coisa ali no intensivo geração de renda no dia 28 de março, podem ser o grande diferencial. Entendeu? Se você é uma pessoa que parou de aportar agora na queda, porque você está com medo, provavelmente você vai ter menos possibilidade de ter esse resultado daqui. Porque esse resultado foi possível graças àquele monte de investimento que foi feito nesses momentos aqui de queda. Porque se aumenta a quantidade de ação nesse período. Então, esse é o ponto que eu queria aproveitar para trazer para vocês. Eu sei que parece que a propaganda fica grande, mas eu estou com um objetivo muito grande de fazer com que você não desista da Bolsa nesse momento. Tem muita gente na rede querendo fazer você desistir da Bolsa nesse momento, e mostrando para você assim, é muito mais cômodo você ir para a renda fixa. Onde nesse momento, se você investir na Bolsa, você deve ter um resultado muito maior no futuro, a exceção é se o Brasil virar uma Venezuela, que seria super improvável. Mas, enfim, esse é o grande ponto. Você não desistir da Bolsa agora. Eu fiquei agora com isso na cabeça. Eu não quero que as pessoas desistam da Bolsa no melhor momento para aportar, porque esse é o momento que eu estou fazendo investimento para caramba na Bolsa. É o momento em que eu botei na minha cabeça assim, eu tenho um patrimônio X. As ações caem, eu completo de volta esse patrimônio X. As ações caem, eu completo de volta esse patrimônio X. Não importa, eu não quero cair o meu patrimônio X. No momento em que a Bolsa subir, a quantidade de ações que eu botei vai ser tão maior do que no início, que, cara, vai subir muito. E o meu patrimônio é grande, você nem precisa fazer isso. Você pode aumentar o seu patrimônio ainda. Mas quando você já tem um patrimônio mais robusto, é difícil você conseguir manter e não cair. Mas eu estou tentando ao máximo não cair meu patrimônio, mesmo ele sendo grande. Então, é aporte atrás de aporte, atrás de aporte, atrás de aporte, nesse momento de queda. Na hora que subir, eu até resgato um pouco mais, vocês vão ver que eu vou viajar mais e tudo mais. Não tem essa questão. Mas nesse momento, é fundamental que você não desista da Bolsa. e acho que vai ser importante o intensivo geração de renda. Bom, só de propaganda aí, acabou que foi quase um vídeo novo. Abraços, bons investimentos. Desculpa aí ter alongado muito, já foi quase meia hora de vídeo. Desculpa mesmo. Começa a falar, a falar e a coisa vai. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.